Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sagu 6 leites, que é uma delícia. Aqui eu tenho uma xícara de chá de sagu, de mandioca o sagu, viu gente? Uma caixinha de leite condensado e 100 gramas de leite em pó. Um litro de leite, 200 ml de leite de coco, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de doce de leite e aqui eu tenho 30 gramas de coco ralado. Agora aqui na panela eu vou colocar o litro de leite e o sagu para cozinhar. Eu vou mexer de vez em quando, viu gente? Aí nós vamos deixar ele cozinhar até ficar transparente. Ó, o sagu já está transparente, já cozinhou. Eu deixei no fogo bem baixo, gente, e tem que mexer porque senão ele vai queimar no fundo. Agora aqui ó, vou colocar o leite condensado, o leite de coco, vou dar uma rapadinha aqui, né gente? Para não deixar ficar nada na vasilha. Agora o creme de leite. O leite em pó. E o doce de leite. Aí a gente vai esperar mais ou menos uns 10 minutinhos até isso incorporar, ó. Vou misturar, aí tem que ficar mexendo, viu gente? Aí você não vai queimar. Ó, já ferveu uns 10 minutos. Experimentei, tá uma delícia, gente. Vou desligar o fogo e colocar numa tigela. Gente, aqui agora eu vou transferir ele para essa vasilha. Olha que lindo, olha isso, gente. Vou esperar escorrer. E vou levar para gelar. Esperei gelar um pouquinho. Não gelou tudo, gente, ó. Vou finalizar com o coco ralado. Acho que é melhor jogar aqui com a vasilha, ó. Agora eu vou levar para a geladeira de novo, para ficar bem geladinho, ó. Colocar o coco aqui. Olha que lindo ficou, gente. Gente, vamos ver como o nosso Sagu 6 leites ficou. Olha que delícia. Tô até derrubando, ó. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.